Então vamos iniciar o nosso debate, já temos umas perguntas aqui no nosso chat, começando então pela ordem das palestras com o doutor Jamil. Então no laboratório de hemodinâmica muitas vezes a gente termina a intervenção do infarto com supra com uma alta carga trombótica e depois fica a dúvida, quanto tempo manter o inibidor 2B3A se foi utilizado e se mantém a anticoagulação associada com heparina, fonda, como é que vocês veem isso então? Olha, eu acredito que o uso do inibidor 2B3A, ele seja uma medicação para usar no contexto da intervenção, onde ela vai ter maior benefício e você, até pela própria agressão promovida pela intervenção, pela presença do estente, ele tem um efeito mais significativo nesse contexto. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.